A paz bendita de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos os irmãos e irmãs. No livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 12, está escrito assim. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus e também o meu novo nome. Então, Jesus Cristo terá um novo nome? Sim. Mas quando? Quando que Jesus Cristo terá um novo nome? Eu estou com a mensagem do irmão Brana, Perguntas e Respostas sobre os Selos. Nessa mensagem, no parágrafo 99, a pergunta é de número 4. Foi feita uma pergunta para o meu Brana acerca desse novo nome, Resposta do Profeta. Eu não sei, eu não sei qual é. Veja, provavelmente será dado a conhecer quando chegarmos lá. Capitário? Mombrana disse, provavelmente nós conheceremos o novo nome de Jesus quando chegarmos lá. Porque o nome Jesus é um nome salvífico. Enquanto Deus estiver salvando, esse nome se perpetua, Senhor Jesus Cristo. Sim, está escrito no livro de Isaías, capítulo 52, versículo 6, Porque o meu povo saberá, verbo no futuro, saberá o meu nome, porque o meu nome de Deus seria revelado em um tabernáculo de carne. Na mensagem, o lugar de adoração escolhido por Deus, o irmão Brana fala no parágrafo 71. Mas, em Cristo, ele é o tabernáculo de Deus, ele é o lugar onde Deus entrou, ele próprio habitou nele. Porque Jesus disse em São João, capítulo 14, versículo 10. O Pai que está em mim é quem faz as obras. Este é o meu filho amado em quem me compraso habitar. São Mateus, capítulo 3, versículo 17. É aí onde Deus trouxe o seu nome e o colocou, Jesus Cristo. Portanto, o seu nome foi colocado num homem, seu filho. Deus não põe o seu nome em ninguém mais. Mas, o nome de Deus foi posto em Jesus. Quando o anjo falava com José acerca de Maria, acerca do menino que ela daria à luz, ele disse em São Mateus, capítulo 1, versículo 21, que aquele filho que nascesse, o seu nome seria Jesus. Por quê? Porque ele salvaria o seu povo dos seus pecados. Jesus é o nome salvífico. Enquanto houver pecadores para ele salvar, o seu nome é Jesus. É Senhor Jesus Cristo. Atos, capítulo 2, versículo 36. Saiba com certeza, toda a casa de Israel, que este Jesus, a quem vós crucificasteis, Deus o fez Senhor e Cristo. Portanto, Senhor Jesus Cristo. É o nome completo de Deus. É o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, que Jesus exige em São Mateus, capítulo 28, versículo 19, e que os apóstolos cumpriram criteriosamente no livro Atos dos Apóstolos. Eu desafio qualquer teólogos, qualquer bacharel em teologia, a me provar a prática de São Mateus, capítulo 28, versículo 19, no livro Atos dos Apóstolos, a não ser em nome de Jesus Cristo. Atos 2, 38. Pedro deu a prescrição para que quase 3 mil pessoas se batizassem em nome de Jesus Cristo. Atos, capítulo 8, versículo 16. Felipe batizou o povo em nome do Senhor Jesus. Atos, capítulo 10, versículos 47, 48. Pedro mandou que os da casa de Cornélio se batizassem em nome do Senhor. É claro que o Senhor ali é Jesus. Eles não tinham outro Senhor. São João, capítulo 13, versículo 13. Vós me chamais, mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Atos, capítulo 19, versículo 5. Paulo rebatizou 12 pessoas, batizando-as em nome do Senhor Jesus. É o único nome dado aos homens, através do qual importa que sejamos salvos. Atos, capítulo 4, versículo 12. É nesse nome que se prega o arrependimento e a remissão dos pecados. São Lucas, capítulo 24, versículo 47. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados. Atos, capítulo 10, versículo 43. Acerca de Jesus, dão testemunho todos os profetas de que todos os que nele creem recebem o perdão dos pecados pelo seu nome. É nesse nome que nós nos reunimos. São Mateus, capítulo 18, versículo 20. Onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. É nesse nome que nós oramos. São João, capítulo 14, versículo 13. E tudo quanto pedir, diz em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. que preciosidade, nós temos que estar em Cristo, na mensagem, no lugar de adoração escolhido por Deus. O irmão Brana fala no parágrafo 58. Onde quer que você esteja, a que pertença, para mim não faz diferença. Mas há uma coisa que você deve saber. Você tem que estar em Cristo ou você está morto. Você não pode viver fora dele. A sua igreja talvez esteja bem como edificação. O seu companheirismo talvez esteja bem como homem. Mas quando você nega o corpo, não é o que esse ismo está fazendo? Não está negando o corpo? Não está dizendo que Jesus veio na forma de uma nuvem? Negando o corpo. E o irmão Brana continua. Quando você nega o corpo, o sangue, eles não estão negando o sangue? Eles não estão dizendo que a intercessão acabou? Que Cristo não está mais no trono da intercessão? Que não é mais mediador? E o irmão Brana continua nesse parágrafo 58. Ele diz, é o lugar de adoração escolhido por Deus. É aí onde Deus escolheu para colocar o seu nome. Deus pôs o seu nome em Jesus. Deus, irmãos denominacionais, não generalizem. Nós não somos farinha do mesmo saco. Essa pestífera heresia. Esses homens desviados doutrinariamente, dizendo que o William Brana é o novo nome de Jesus Cristo. Isso é idolatria. Isso é abominação. Nós não somos farinha do mesmo saco. Nós não cremos assim. Nós não pregamos assim. William Marion Brana foi o nome de um pecador salvo pela graça de Deus. Esse homem manifestou o ofício profético do Elias prometido em São Mateus capítulo 17, versículo 11. Mas o seu nome não é o novo nome de Jesus. Isso é idolatria. Isso é abominação. Isso é o cúmulo da heresia. Graças a Deus que nós, os eleitos, estamos blindados, vacinados, protegidos Dessas miasmas intoxicantes, não somos enganados. Deus continue vos abençoando, meus irmãos e minhas irmãs. Amém.